Vela, boa tarde, jogo duro, a seleção de Canudos, tomou o gol no segundo tempo, no caso depois dos 30 minutos, partiu pra cima em busca do gol de empate, mas o empate não veio, mas aí vai decidir a classificação, provavelmente com a seleção de Canudos, não é verdade? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, infelizmente tomamos um gol bobo ali, falha nossa, falta de atenção, e aí pra correr atrás no segundo tempo, tentemos, tentemos, e agora não tem outro jeito, temos que ir pra cima de Jeremias Alves, é ganhar ou ganhar, se a gente quiser conseguir na competição e seguir firme, temos que chamar o apoio da nossa torcida em casa, ir pra cima e conseguir esses três pontos em casa. Agora, Vela, a gente também percebeu o jogo daqui, os jogadores meio assim, cabeça quente, a arbitragem, você acha que interferiu no resultado do jogo? No resultado do jogo? Verdade, verdade, eu achei ali que faltou um pouquinho de coragem do árbitro, foi claro ali o toque de mão do jogador de Kijing dentro da área, infelizmente, eu não sei o que foi que ele achou no lance, que não teve essa coragem de marcar, mas se puxar os vídeos aí, até a gente viu ali no intervalo do jogo, viu que o cara tocou com a mão na bola dentro da nossa área e isso é falta, isso aí é um jogo clássico desse, e o árbitro interferiu logo no começo do jogo, uma jogada simples, que teve outra aqui que ele teve a coragem de marcar, mas por que ele não teve a coragem de marcar o primeiro? E pra mim foi claro o toque de mão, foi um gol totalmente irregular e aí prejudicou a gente. Então, na sua opinião, o gol da seleção de Kijing foi um gol irregular? Sim, na minha opinião, pode ter vídeo aí, até no vídeo dá pra ver, claramente o jogador de Kijing, não tô lembrado quem foi agora, o momento, mas claramente ele tocou com a mão na bola e ali participou do gol, interferiu muito no gol, e aí prejudicou a gente, pra gente correr atrás de um a zero no placar foi muito ruim pra gente, infelizmente não consegui me empatar e nem reverter o placar. Beleza, obrigado pela entrevista aí, valeu, aí as palavras pintas do lateral vela da seleção de Canudos.